Regado de muito vinho na terra da uva Goethe, em Uruçanga, no sul do estado. A 15ª edição da Vindima e a 2ª Benedetta Cotina atraíram turistas de todo o Brasil e a gente fez uma reportagem. Vamos ver. A vida segue entre as horas da colheita e o néctar da taça. A pisa sobre os preciosos grãos nos lagares são esmagados. Esse é o trecho de uma obra da poetisa uruçanguense Rita Padoim. Os poemas estavam espalhados por todo o espaço dessa vinícola da cidade e o resultado foi a experiência única dos visitantes do Festival Enogastronômico de Uruçanga. A experiência é desde o conhecimento do plantio, da colheita e o experimentar, que conseguem ter essa sensação de tomar o vinho produzido aqui e conhecer um pouquinho mais de cada sabor, de cada uva. E tem gente do Brasil todo por aqui. O Ismael e a esposa são de São Paulo e conheceram Uruçanga por acaso. A cidade conquistou tanto o coração do casal que eles acabaram vindo morar aqui, justamente para participar de experiências como essa. Foi justamente o que nos trouxe para cá. Esse final de semana que nós passamos por aqui, estava tendo festa na praça. E a gente se apaixonou por aquela italianada falando alto e a música, coisa que a gente não tinha no estado de São Paulo. E aí viemos para cá e esse acolhimento da cidade nos conquistou muito facilmente. E a visitação nas vinícolas atrai todos os públicos. As crianças desbravam o ambiente, enquanto os adultos aproveitam para degustar um bom vinho e aprender mais sobre a uva guete. A atmosfera é realmente de festa. A Rita e a Alice são moradoras de Uruçanga e aproveitaram o dia para participar do evento. Isso é muito importante para promover município, o bairro, as cantinas e também a cultura do vinho e da uva, principalmente a uva guete. A programação do festival se estende até o dia 29 de janeiro e a experiência é completa. Por aqui, os visitantes conseguem se conectar com os cinco sentidos, evidenciados na arte italiana. E a mostra de música agrega mais emoção ao momento. Ao som do violino, todos param para contemplar ou cantar junto. É importante para trazer o pessoal para conhecer toda a história e, junto com a gente, enriquecer a cidade, o comércio, o turismo e fortalecer a nossa cidade, a nossa cultura e o nosso turismo. Com o passar do tempo, os processos de fabricação do vinho evoluíram. Mas o momento mais esperado da Vindima é a pisa da uva. E o mais legal é aquele feito assim, em grupo, uma se segurando na outra. Foi muito diferente, foi uma coisa que eu sempre quis fazer e a gente não sabia. Aí, quando a gente descobriu que tinha aqui em Uruçanga e daí a gente veio de Balneário Camboriú para cá, pisar na uva é uma sensação maravilhosa, né? Aí você sente aquilo, é muito legal.